Vamos lá, vamos depositar aqui usando o cupom SAULO Você ganha 40% de bônus no depósito Então sempre que você for depositar no CSGO.NET, utiliza o cupom SAULO Maravilha? 490 dólares nós temos, vão abrir 5 caixas do Fallen E mano, eu tava afim, ó, até, minha internet tá muito esquisita, velho Tá tudo demorando, vou abrir 5 do Fallen no modo rápido Ó, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Mais 4 do Fallen no modo rápido Velho, o Fallen deu uma Fire Serpent pra gente, irmão Uma Fire Serpent Velho, o Fallen deu pra gente uma AK-47 Fire Serpent Que dá pra eu pegar uma Esqueleton Casey Hardened Cê é louco, velho Eu vou pegar esse Esqueleton Casey Hardened Vou pegar esse Esqueleton Casey Hardened E seja o que Deus quiser, irmão Imagina se ela vier Blue Gem, papito Caralho, ainda tem 700 A gente começou com 700 Ainda tem 700 que ganhamos Caralho, velho Cê é louco, clã Lembrando sempre que você for depositar no CSGO.NET Deposita usando o cupom SAULO Que dá 40% de bônus Vamos tentar dar ali na caixa win Vamos ver quantas alpes a gente consegue, vai Tem muito inscrito De primeira, papito Vai, vamos ver quantas alpes a gente consegue pegar Uma a gente pegou Tem muito inscrito se dando bem nessa caixa Bora, segundo Já veio uma Agora não veio Não veio de novo Não veio de novo Eita, porra Não veio mais Ah Ai, meu Deus do céu É, galera Eu acho que o esquema vai parar de abrir, viu Ai, rapaz Ah Fala dele Veio mais uma, papito Veio mais uma 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 Tamo god ainda Tamo safe Tamo safe Tamo safe Vamos lá, mais uma Mais uma alpezinha Vai, pay Mais uma alpezinha Pay Então, galera A gente pode falar Que o Fallen deu pra gente Uma AK Fire Serpent Ou que o Fallen Uhul Mais uma God Ou que o Fallen deu pra gente Uma Esqueleton Case Hardened Fire Serpent, né Uhul Mais uma Caralho Agora foi God Pra porra Bora Mais dez Tá porra Respeita o rei do profite Velho, hoje a gente profitou pra porra, hein Hoje a gente profitou pra porra Uhul Mais uma Ai, meu Deus do céu É o rei do profite É o rei do rei do rei do profite Uhul É o rei Pum, pum, pum O rei do profite É o saulo Saulo é muito bom Minha internet tá lagada E eu tô conseguindo profitar horrores, velho Ó Caralho Ele é a internet do caralho, velho Olha isso Pronto Tá voltado Tá indo Tá indo Uhul Mais uma Velho Eu acho que a gente ganhou muito mais que 700 dólares É verdade A Skeleton já chegou Ela veio testada em campo E vamos ver como que ela tá dentro do CS, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aceitei, velho Já tá no inventário Float dela tá 0,17 Maravilhoso o float Na hora que a gente virar aqui vai ser o Playside, velho Vem a quantidade de azul aqui, irmão Chama no Dália, papito Cadê a skin? Tá aqui, novo item no inventário Ela veio com muito azul Com float absurdo Eu quero, mano Vou ter que jogar um mata-mata Pra conseguir ver essa skin, velho Não é possível Porque não tá dando pra ir Peraí, deixa eu reiniciar o CS Pra ver se vai Aqui, ó, clã O Guruzinho mandou Saulinho, tô com saldo no CS Gonete Quero revanche na caixa de faca Aceita? Só vamos, Guruzinho Eu vou Como o CS tá meio lagado Eu vou Fazer essa batalha contra você E logo depois Eu vejo a faquinha que a gente ganhou Essas skins aqui Clã, eu vou deixar tudo aqui, ó Depois a gente vê o que a gente faz Fechou? Depois a gente vê o que a gente faz O Fallen deu pra gente uma AK Fire Serpent A gente transformou nessa esqueleto Um que veio muito azul Guruzinho, tô depositando aqui agora, ó Cupom saldo Pra ganhar 40% de bônus Eu vou depositar duas vezes 100 dólares E a gente vai nessa batalha de faca Ô, Guruzinho Mas hoje não tem É, 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 é É aquele negócio, irmão Se você ganhou Você leva as duas Se eu ganhei Eu levo as duas Hoje o bagulho é louco Processo elenco, irmão A não ser que eu perca Aí você pode ter uma piedade de mim Não Então, rapaziada Vamos nessa Fala pro Guruzinho Que a gente vai começar esquentando Vem Mas vem tranquilo, Guruzinho Vem tranquilo Uma Spirit Aí, clã Guruzinho entrou Entrou na Spirit Vamos ver qual que vai ser da fita Eita Passa, passa Ele ganhou Essa porra custa 21 dólares, velho Caralho Um a zero, Guruzinho, velho Eu quero ver Depois eu quero assistir a reação dele, mano A comemoração do Guruzinho Bora Saulo, 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 Saulo Agora eu ganhei Essa desert vale mais Um a um Um a um Tá empatado Tá empatado Ele ainda tá no mais profit que eu De novo, Guruzinho Vamos Vamos Aí, o Guruzinho foi de novo Vamos Uspe que o Conforma de pra mim, velho Ai, do lado Ele ganhou Dois a um pro Guruzinho, velho Dois a um pro Guruzinho De novo, Guruzinho De novo Vamos, Guruzinho Vamos Dois a um pro Guruzinho É isso mesmo, clã? Três a um Três a um pro Guruzinho, velho Caralho, o Guruzinho tá Espancando eu, velho Bora, bora Ai, meu Deus Agora vai vir uma faca pra mim, velho Uma Flip Gamadop Opa Uhul Três, dois Fala do Saulítio Ó Agora foi profitasse, irmão Voltamos pra 260 Vem, Guruzinho Mas vem tranquilo Vem tranquilo, Guruzinho Vem tranquilo Ele quer a de faca logo Então vamos fazer o seguinte Peraí, peraí, peraí Antes de ir a de faca Eu vou abrir cinco da minha caixa Não, quatro da minha caixa Só pra me abençoar aqui Eita porra Olha, mano Acabou de ganhar uma 15 hard De 0.0049% de chance Maravilha Abençoou 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 E vamos Criei a caixa de faca Good look Good look, Guruzinho E entrou Ai, meu Deus do céu Nossa, easy pro Guruzinho Caralho Olha o profit do Guruzinho Irmão Caralho O Guruzinho Eu quero até ver a live dele Ó, vamos ver a reação do Guruzinho Na hora que ele ganhou Vamos ver a reação do Guruzinho Na hora que ele ganhou aqui É agora, Guruzinho É agora Estouro, estouro 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 Caralho 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 Estouro 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 Caralho 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 Irmão Ele tá muito feliz, velho Tá bom, Clã Mas eu tô feliz pra caralho Pelo profit que o Guruzinho teve Mano O profit que o Guruzinho Ele vai dar a faca pra nós A faca de 100 dó Vai ser de vocês? Aí, ó God Ele disse que vai dar a faca Pra sortear pro pessoal Eita God Guruzinho Aí, ó Fala dele Caralho O maluco é brabo Se liga nessa faca, velho Olha isso Olha isso aqui, velho Ela tá meio que metade gold Metade blue Tá muito lindo, velho Sensacional essa faca, velho Eu gostei muito Deixem nos comentários o que vocês acharam dela Lembrando sempre que for depositar no site Sigol.net Deposito usando o cupom Saulo, demorou? Então, rapaziada Eu vou indo nessa Tamo junto, meus lindos E agora Deixa eu gancar o guruzinho, velho Sub indo by broth3rmax Transcrição e Legendas Pedro Negri